Música Queridos amigos e irmãos, continuamos a nossa reflexão sobre a oração, partilhando aquilo que o Papa Francisco está nos oferecendo nas audiências da quarta-feira. O Papa Francisco diz que há uma contestação radical à oração que deriva de uma observação que todos nós fazemos. Rezamos, pedimos e, no entanto, por vezes as nossas orações parecem não ser ouvidas. O que pedimos, para nós ou para os outros, não se realizou. Passamos por esta experiência muitas vezes. Se a razão pela qual rezamos era nobre, o não cumprimento parece escandaloso. Por exemplo, rezamos para que terminem as guerras, para o fim de que acabem as guerras pelos países atormentados pelas guerras. Rezamos e elas não terminam. Como pode isto acontecer? Alguns deixam mesmo de orar porque, segundo pensam, o seu pedido não é atendido. Mas se Deus é Pai, por que não nos ouve? Ele, que nos garantiu que dá coisas boas aos filhos que lhe pedem, por que não responde aos nossos pedidos? Todos nós tivemos esta experiência. Rezamos, rezamos pela doença de um amigo, de um pai, de uma mãe. E depois eles morreram. Deus não nos atendeu. É uma experiência de todos nós. O Catecismo da Igreja Católica oferece-nos um bom resumo da questão. Adverte-nos contra o risco de não termos uma experiência autêntica de fé, mas de transformarmos a nossa relação com Deus em algo mágico. A oração não é uma varinha mágica. É um diálogo com o Senhor. De fato, quando rezamos, podemos cair no risco de não sermos nós a servir a Deus, mas de pretender que Ele nos sirva. Eis, então, uma oração que é sempre exigente, que pretende orientar os acontecimentos de acordo com o nosso plano, que não permite qualquer outro projeto para além dos nossos desejos. Por outro lado, Jesus teve grande sabedoria ao colocar o Pai Nosso nos nossos lábios. É uma oração unicamente de pedidos, como sabemos, mas os primeiros que pronunciamos estão todos da parte de Deus. Pedem que não seja realizado o nosso desejo, mas a sua vontade para o mundo. Então, melhor deixar que Ele faça santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O apóstolo Paulo lembra-nos que nem sequer sabemos o que é conveniente pedir. Pedimos pelas nossas necessidades, pelo que precisamos, pelas coisas que desejamos, mas isto é conveniente ou não? Paulo diz-nos que nem sequer sabemos o que é conveniente pedir. Quando rezamos, devemos ser humildes. Diz, esta é a primeira atitude quando se reza. Assim como há o costume em muitos lugares que, para ir rezar à igreja, as mulheres usam o véu ou se benzem com água santa antes de iniciar a rezar. Deste modo, devemos dizer-nos antes da prece o que é mais conveniente. Que Deus me conceda aquilo que mais me convém. Ele sabe. Quando rezamos, devemos ser humildes para que as nossas palavras sejam realmente orações e não um vanilóquio que Deus rejeita. Também podemos rezar por motivos errados. Por exemplo, para derrotar o inimigo na guerra, sem nos perguntarmos o que pensa Deus dessa guerra. É fácil escrever, num estandarte, Deus está conosco. Muitos estão ansiosos por garantir que Deus esteja com eles, mas poucos se preocupam em verificar se estão realmente com Deus. Na oração, é Deus que nos deve converter. Não nós que devemos converter Deus. É a humildade. Vou rezar. Mas tu, Senhor, converte o meu coração para que peça o que é conveniente, o que for melhor para a minha saúde espiritual. No entanto, o escândalo permanece. Quando as pessoas rezam com um coração sincero, quando pedem bens que correspondem ao reino de Deus, quando uma mãe reza pelo filho doente, por que parece que às vezes Deus não ouve? Para responder a esta pergunta, nós precisamos de meditar calmamente sobre os Evangelhos. As narrações da vida de Jesus estão cheias de orações. Muitas pessoas feridas no corpo e no espírito pedem-lhe que as cure. Há aqueles que rezam por um amigo que já não pode andar. Há pais e mães que lhe trazem filhos e filhas doentes. Todas são orações impregnadas de sofrimento. É um coro imenso que invoca tende piedade de nós. Vemos por vezes a resposta de Jesus é imediata. Mas, noutros casos, é adiada no tempo. Parece que Deus não responde. Pensemos naquela mulher cananeia que implora a Jesus pela sua filha. Esta mulher deve insistir longamente para ser ouvida. Aquela mulher, não importa a humilhação, importa a saúde da filha e vai adiante e insiste. Sim, dizem Jesus, também os cãozinhos comem o que cai das mesas. E isto, agradou a Jesus. Então, o Papa fala a coragem da oração. Assim, em algumas ocasiões, as soluções para o drama não é imediato. Também na nossa vida, cada um de nós tem esta experiência. Façamos mente local. Quantas vezes pedimos uma graça, um milagre, digamos, e nada aconteceu. Depois, com o tempo, a situação resolve-se, mas segundo o modo de Deus, o modo divino, não de acordo com o que queríamos naquele momento. Então, não esqueça, o tempo de Deus não é o nosso tempo. No Evangelho, Jesus diz que a fé move montanhas. Mas ter fé seria a mente. Jesus, diante da fé dos seus pobres, dos seus homens, cai vencido, sente uma ternura especial diante daquela fé. E ouve. Também a oração que Jesus dirige ao Pai, no Getsemane, parece não ter sido ouvida. Pai, se possível, afasta de mim o que me espera. Parece que o Pai não ouviu. O filho terá de beber até o fino cálice da paixão. Mas o Sábado Santo não é o capítulo final, porque no terceiro dia, isto é, o domingo, há a ressurreição. O mal é senhor do penúltimo dia. Lembrem bem, no penúltimo dia, há a tentação onde o mal quer nos convencer e fazer compreender que venceu. Vistes, eu venci. O mal, diz o Papa, é senhor do penúltimo dia. No último dia há a ressurreição. Mas o mal nunca é senhor do último dia. Deus é o senhor do último dia. Porque este dia pertence apenas a Deus. E é o dia em que todos os anseios humanos de salvação serão cumpridos. Aprendamos esta paciência humilde de esperar a graça do Senhor e esperar o último dia. Muitas vezes, o penúltimo dia é muito doloroso, pois os sofrimentos humanos são maus. Mas o senhor está presente. E no último dia, ele resolve tudo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.